Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Crash Royale e eu ainda estou um pouco ruim Então hoje estamos aqui na conta do Nini, ele já apareceu aqui no canal eu fazendo algumas aberturas de brau pra ele E ele conseguiu juntar mais um baú lendário, dois baús mágicos, um baú épico E também ele deixou eu gastar aqui as gemas dele com mais um baú lendário aqui na loja Deixa eu ver se tem mais baú Tem o baú do clã aqui também e tem o desafio clássico aqui que está bem zoado Enfim, então a gente vai abrir muitos baús aqui pra ele hoje Vamos começar pelos baús grátis aqui Nem que eu podia tirar uma lendária no baú grátis um dia né mano Pô, imagina eu tirar uma lendária ao vivo aqui no baú grátis pra vocês Bora abrir o baú da coroa aqui, vamos lá, o baú da coroa é bom pra vir lendária hein Gigante, corredor e pra fechar servos, ok Vamos começar então agora pelo baú épico que eu sei que não vai vir lendária mesmo né A não ser que né, pelo amor de Deus Barril de Goblin, muito bom a carta, eu gosto de Barril de Goblin Gelo, X-Besta, melhor carta do jogo E pra fechar 11 venenos, ok Vamos agora aqui para o baú da batalha de clãs Vamos lá, 1620 de ouro Um golem de gelo Quatro corredores Servos Servos de novo Gangue de Goblins 22 gigantes, ó Bastante gigante mano, tá bom E duas bruxas pra fechar Veio bastante gigante mano, tá valendo Gigante é bom Eu pelo menos acho ele bom, eu gosto dele Vamos dar aqui pro cara, só pra, só pra doar mesmo que eu sou desses Vamos abrir qual agora? Deixa eu abrir um baú Vamos abrir um baú mágico aqui então Vamos ver se a gente tira uma lendária aqui nesse baú mágico 803 de ouro Gigante real Tesla Servos de novo Bombardeiro Coletor de lixir Gigante, caramba mano, tá vindo gigante pra caramba pra ele velho E pra fechar exército de esqueletos Bora abrir mais um baú mágico aqui pra ver se a gente tira uma lendária Mas Pela sorte que tá vindo hoje Eu acho que não vai vir lendária não, mano 11 bárbaros 2 ariete Tem muita gente usando ariete no No grande desafio galera Eu tenho pego bastante gente usando essa desgraça lá Cavaleiro Cabana de bárbaros Goblins Torre de bombas E pra fechar 4 golems Ok Não vem nenhuma lendária em nenhum baú Mano, na moral Tô com muito azar em Nini Na moral, véi Na moral, moleque Hoje eu estou com muito azar Vamos começar abrindo Vamos começar gastando as gemas aqui Pra não ter perigo de perder aqui Porque falta 18 minutos só pra acabar Então partiu aqui Vamos comprar Ele quer tirar ou o cemitério Ou o mago elétrico Deixa eu ver o deck dele Tá, não tem nenhuma dessas duas Então não entendi muito bem Por que você quer essa, né, leque Na moral Mas vambora Ele que pediu Vamos ver se a gente tira o mago elétrico aqui pra ele Vem, vem, filhão Ok, menino Menino é bom Mas ainda falta bastante pra ele upar Ah, entendi Por que ele quer cemitério Ou o mago elétrico É porque ele não tem ainda Entendi Ó, o lava round dele já tá nível 3 já, mano Então agora vamos abrir o último baú lendário dele aqui Partiu 3, 2, 1 Eu tô sentindo que vai vir Spark, mano Eu falei isso pra ele Vamos ver se vai vir Spark E veio Cemitério, mano Muito bom Pelo menos bloqueamos uma das cartas que ele queria Vamos ver se o cemitério cabe nesse deck aqui Vamos fazer o seguinte Cadê você, cemitério? Aqui, ó Cemitério Vamos colocar ele no lugar de quem? Se eu colocar no lugar do... Eu vou testar no lugar da Torre Inferno, mano Vamos ver se vai dar bom Eu quero deixar o Spark E esta... O Spark e o cemitério pra ver, mano Pra deixar o cara bem louco aqui Vamos puxar uma batalha aqui nele mesmo Bom, galera Nossa primeira batalha aqui que a gente fez Contra o Raul Solo Aqui a gente empatou em 0x0 Então é o seguinte Vou puxar outra batalha aqui Vamos ver Eu só fico feliz se eu perder ou ganhar, mano Empate não tem chance aqui Vambora Vamos lá, Lec Vamos lá, Lec Bora botar o Gigantão aqui atrás Puts, deck de lava Puts, deck de lava Como é que eu vou segurar deck de lava Eu tirei a única carta boa que segurava o lava aqui Que era o... Torre Inferno, mano Puts, que merda, hein Bora botar aqui Bora botar aqui Puts, deu ruim, galera Deu ruim, hein Quer dizer, deu mais ou menos ruim Tá valendo Beleza, agora a gente tá Com uma mão um pouco menos pior Pode ser que agora dê bom Beleza Bora jogar aqui O Spark Se combar com o cemitério e o Spark vai ser... Nossa, vai ser uma delícia, mano Na moral Vem, 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 vem Ah, não, mano Gastei o zap errado, velho Puta merda Quando o cara tem azar, né, filho Quando o cara tem azar, mano Na moral O cara tá achando que vai chegar fácil assim na minha torre Olha lá Ih, chegou mesmo Mardito Ai, rapaz Ferrou, 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 ferrou É, eu acho que ele chegou fácil na minha torre Tá, vamos fazer o seguinte, então Vamos tentar combar de novo essa parada, mano Que eu acho que deu bom ali aquela bagaça, hein Bora puxar aqui, ó Você Vai, filhão Bora puxar o zap aqui nele Porque senão, né Bora puxar o sparkzão aqui na criança Aqui você Aqui você Aqui você E ele levou nosso... Nossa, mano Tô muito intrincado, velho Velho, ele vai dar três, mano Isso é fato Eu acho que ele ia dar três, mano Que deck mais ridículo que eu montei Bom, galera, é isso aí Então vocês viram aí que eu perdi a batalha que eu fiz pra ele, né Porque o deck estava totalmente, bizarramente escroto que eu fiz com as alterações Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado Valeu, Daniel Um grande salve pra você e pro seu clã Well played É nóis, mano Tamo junto Fui!